Opa! E aí pessoal! Pênix falando! E agora vamos com o vídeo de Minecraft! Sim, de volta esse jogo e vou... Eita, o que tá acontecendo? Ah! E vou começar aqui uma série. Uma série neste mundo épico aqui que eu dei... Você viu? Alguém viu isso? Alguém? Olha isso! Muito bom, muito bom! Eu falei que o mundo era épico. Isso é só uma das primeiras coisas que aconteceu no mundo épico. Na verdade eu nunca tinha visto isso na minha... Todo o tempo que eu já joguei Minecraft. Olha que eu já joguei muito e nunca tinha visto isso. E um bloco de terra voando. Beleza. Bom, o que é isso daqui minha gente? Eu tô aqui falando sem parar. Mas eu vou... Vou jogando aqui. E isso daqui é simplesmente... Morre! Ovelha! Aí! Eu vou... Acho que eu vou ter que abaixar o som do jogo ou já tá bom? Musiquinha vai no... Dois, quatro, cinco... Cinco por cento? Não, quatro tá bom. Vou deixar o som no cinquenta. E tá no peaceful porque... Tá no peaceful porque... Eu tenho que deixar um pouco baixo aqui as coisas porque às vezes... Pode dar uns probleminhas. Porque o meu jogo... Não é o meu, mas... O jogo ainda tá um pouco bugado, sei lá. Então acho que eu tenho que abaixar os gráficos. Essa daqui não é boa. Bom, eu vou falar logo isso daqui. E... Eu formatei... Primeiro, eu formatei... Não, eu vou falar isso depois. Meu Deus que... Olha só pessoal, eu aconselho vocês que criarem o mundo com a minha seed. Vocês viram ali no começo do vídeo, eu botei... Fênix... The Fênix. Acho que foi isso que eu botei. E... Nossa, muito legal. Esse mundo, na verdade... É um dos mais legais que eu já consegui pegar. Olha lá. Mas então... Nesse mundo épico aqui... Eu vou começar a minha série. Opa! 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 Bom, deu um problema aqui. Um problema muito simples. Mas tamo de volta aqui. Quando eu ia falando sobre minha série. Bom, é uma série de Minecraft. Minecraft mais 1.8. Esse é o primeiro episódio da série, né. E é a primeira temporada. Não sei se eu vou fazer vários. Mas eu vou fazer uma série aqui. E vai ter vários... Vai ter vários episódios. Se vocês gostarem, vocês me digam aí. Se não gostarem também, eu paro de fazer os vídeos. É claro, vocês falam... Não, não gostei. Continua fazendo outros vídeos. Sei lá. Só falar que eu tô sempre aos ouvidos. E aqui tem muita, muita, muita ovelha, hein. Vai lá. Vai embora. E... Então... Vou falar... Por que que nos últimos dias eu não fiz vídeo. Bom... Era pra eu ter postado muito vídeo. Mas eu não postei porque... É... Eu troquei... Troquei não. Eu formatei meu computador. E mudei bastante coisa. Eu botei mais memória no meu computador. Meu computador já é bom. Só que ele tinha só 4GB de memória. Agora tem 12GB de memória. Quem entende aí de computação... Vai entender isso. Que faz uma bela diferença. E... Também ajuda no manpep. Sei lá, mas... Ajuda muito porque o computador fica mais rápido. Se é que eu posso falar, sim. Mas então... Eu mudei ele um pouco e... Também troquei o Windows. Botei o Windows 7, 64 bits. E agora... Eu tô com ele... Peguei ele totalmente sem nada, né. Só fiz um backup de algumas coisas. Um vídeo especial que eu tenho pra vocês. Que eu vou fazer. Mas ainda tô editando. É bem difícil de editar e tal. E... Então... Eu tive que instalar tudo. Eu já instalei alguns jogos no Steam. Instalei Dead Island. É um jogo que eu tô adorando. O pessoal aí não sabe. Mas eu comprei Dead Island. Já tô zerando ele. Eu adorei o Dead Island. Eu aconselho todo mundo a comprar. Porque depois que eu zerar. Eu vou jogar com quem pedir pra mim. Que eu jogo um pouquinho. Porque é um jogo fantástico. Ele é muito bom. Ele tem seus defeitos. Mas já vão ser consertados. Não todos. Mas... A maioria. Tipo bug. De textura e tal. Que tem bastante nele. Já vão ser consertados. Já vão ser consertados. E então... É um excelente jogo. É... Nossa cara. Sério. Muito bonito esse mundo aqui. Gostei demais. E o... E é bom aqui. Esse mundo pra fazer uma casa aqui. Eu preciso pegar algum bicho. Algum animal pra... Algum animal pra... Pegar a carne dele e comer. Algum animal. Tipo uma... Uma vaca. Mas não tem vaca. Não tem bicho aqui. Galinha também. Galinha é bom. Galinha é porque é peru. Peru é bom. Peru... Eu vi um porco. Eu vi um porco. Ali o porco. 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 Vem cá porco. Vem. Vem. Matei. Aqui tem vaca. E... Esse daqui vocês estão vendo que eu vou bater neles e pulando. Porque as vezes. Eu não sei. Eu acho que não é sempre. Mas... Eu pelo menos nunca consigo. Não consigo sempre. É... Quando você pula e bate no bicho. É... Dá um dano crítico. Quando acontece essas... Quando voam umas coisinhas dele. Ó só. Pera aí. E agora não tá dando. Aí ó. Deu crítico. Deu crítico. Então. Aí ó. Deu. E tira mais vida do bicho. Então. Eu fico fazendo... Eu vou... Cadê a vaca que tava aqui? Eu vou ficar fazendo isso bastante. Porque... É mais fácil matar. E agora... Eu acho que... Eu odiei isso, cara. Eu achei que ia ficar mais real. Mas fica muito chato. O bicho fica fugindo de você quando você bate nele. Ó que legal. Isso daqui é uma coisa nova do 1.8. Eu não falei, né? Mas eu tô jogando Minecraft 1.8. Comecei a série por causa do Minecraft 1.8. Por isso o nome da série, né? Vocês devem tá vendo aí. Eu só vou pegar mais esse ponto aqui e eu vou. Aê! Dropou duas... Dois... 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 Dropou duas carnes. Boa. Boa, pô. Mandou bem. Bom, nesse jogo aqui eu posso fazer muitas coisas, né? Nessa série que eu... Nossa, olha lá minha vida. Uma batalha contra porcos e vacas e todas as coisas. Minha vida não. Minha fome. Realmente faz a gente ficar muito fraco. Eu vou fazer o seguinte. Vou pegar isso aqui. E fazer uma crafting table aqui. Rápido. E... Deixa eu ver. Não. Não vou fazer isso. Pronto. Mas eu sou muito burro. Olha o que eu tô fazendo também. Deu. Nossa senhora. Eu fiquei ainda parado esperando falando... Ué, cadê? Cadê minha picareta? Ai meu Deus. Besteira. Hum, bom. Vamos aqui. Só pegar um pouquinho de pedra pra fazer um forno. E vou queimar porque carne aqui nesse jogo... Eu não gosto de comer carne crua. Porque... Sei lá. Eu não gosto de comer carne crua na vida real também, né? Então eu... Se o carinha do Minecraft não vai comer carne crua. Pra ficar claro. Eu vou fazer uma casa bem simples ali. E... O que tá acontecendo? Ah meu Deus. Eu não sabia que quando a gente ficava sem... Queima coisa aqui mesmo. Cadê? Cadê? Aqui. Queima logo. Eu não sabia que quando a gente ficava com fome a gente ficava perdendo vida. Vamos carne. Cadê você carne? Esse daqui eu vou guardar, vai. Eu vou aproveitar e vou fazer... Pegar mais pedra ali. Já vai ficar de noite. Tomar cuidado com isso. Minha casa vai ser de madeira. E o chão de pedra. Quem aqui vocês acham disso? Pronto. Bom, eu tenho pra dizer pra vocês que... Eu tenho pra dizer pra vocês. Eu tenho que dizer que a gente vai... A gente... Ah, eu tô confundindo muito, cara. Meu Deus. Bom, vocês devem ter visto aí que eu participei de várias live streams, né? Participei da live stream do Mark Zero. Quem viu? E quem não viu? Bom. Quem viu? Tá sabendo agora. Quem viu? Viu. Quem não viu? Tá sabendo agora. Não viu. Bom, isso não fez sentido nenhum. Mas eu participei de uma live stream do Mark Zero. E também... Foi moderador da live stream do Diga, né? Tipo, a do Marques eu... Eu cheguei a falar com eles pelo Skype, né? Mas a do Diga eu só entrei lá e fiquei moderando o chat. E eu acho bem legal isso de live stream, porque... Eu só não participei, não joguei na live stream do Mark Zero, porque... Como eu formatei meu computador, eu tava sem o jogo na hora. Mas agora já tem o jogo. Que era o Left 4 Dead. Mas... E o Team Fortress, ele fez duas live streams. Mas eu acho bem legal essa ideia de live stream. E eu penso em fazer uma, mas... Mas um pouco pra frente, quando eu tiver... Sei lá. Quando eu bater o número de inscritos aí... Uns... Mil, talvez. Sei lá. Quando eu bater o número de inscritos... Além de fazer um vídeo comemorando, né? Mil inscritos, provavelmente eu vou fazer um vídeo. Eu vou fazer uma live stream. Vou começar a fazer live stream. É muito legal essa ideia e eu tô... Gostando de participar da live stream, né? Das live streams. Bom, esse primeiro dia eu vou ter que fazer uma sacanagem. Vou ter que morar dentro da caverna. Jorge, Jorge. Heid da floresta. Não sei porque eu cantei essa música. Mas eu vou ter que morar dentro da caverna, porque... Tá ficando de noite já e eu não fiz minha casa ainda. E eu quero fazer uma casa bem bolada. Eu não quero fazer uma casa mexuruca logo de cara, assim. Eu vou pegar esse carvão aqui e vou embora. Vou embora... Vou embora e vou acabar o vídeo. Mentira. Eu só vou... Eu só vou fazer minha casa. Não vou quebrar aquele ali, senão eu não vou pegar. O cenário tá parecendo bem legal daqui. Eu já tinha carvão em cima de mim. E deu? Deu, 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 deu. Bom, agora, depois de feito tudo isso. Eu vou pegar isso daqui. Deu. Tá. Então, essa série aqui. Eu estou começando. Série de Minecraft. Série diferente. Ó, parece Apocalipse. Nossa, sei lá. Vai ser uma série... Que eu pretendo fazer por um tempinho. Se vocês não gostarem, é só avisar aí. E eu também pretendo fazer série de um outro jogo. Minecraft também. E vou avisar aí pro pessoal que vê meus vídeos. Que eu vou começar a fazer... De jogos de tiro muito, né? Porque... Eu, na verdade, adoro jogos de tiro. Eu comecei no Minecraft, porque eu também adoro Minecraft. Mas... Deixa eu só botar a minha... Crafty Table aqui. Mas jogo de tiro, por exemplo. Battlefield, eu jogo bastante. Bad Company 2. Só vou fazer duas, que eu quero deixar um carvão. Um pouco de carvão. Vou fazer uma porta. Vou botar. Vou botar aqui. Ó que coisa estranha. Essa daqui é a casa temporária do Fênix. Por um dia ela vai durar, talvez. Sei lá. Vou botar isso daqui aqui. Pronto. Vocês estão enxergando? Eu vou botar Brightness. Ah, já tá. Não sei como é que ficou no vídeo isso. Tipo, essa parte agora escura. Se ficou escuro no vídeo. Desculpe se ficou escuro. Desculpa mesmo. Mas... Mas que diacho. Mas que diacho. Vou botar pedra. E eu vou fazer a cama. Eu vou caçar um pouco de pedra aqui. Aproveitar a noite pra caçar pedra. Mas eu vou ficar aqui na noite pegando um pouco de pedra. Depois eu durmo. Isso daqui não vai ser minha casa. Só vai ser o lugar pra coletar pedra no primeiro dia. Então, jogos de tiro. Black Ops. O meu amigo Colono. Ele me indicou. Pra aquela corrente. Se ferrando em Black Ops. Acho bem legal isso. Eu... Assisti vários vídeos da corrente. Se ferrando em Black Ops. Muitos, muitos. O do Colono ficou muito bom. Parabéns pro Colono. Quem quiser ver... Tem uma caixinha mágica aí. Pro canal do Colono. E também tá na descrição. Ficou muito bom. Ficou bem legal mesmo. E... Aí ele me indicou. Eita porra. Caramba, bicho. Caramba, velho. Nossa, depois dessa eu vou dormir. Mentira. Ele me indicou. E eu pretendo... Obviamente. Eu pretendo fazer. E... E eu preciso primeiro de tudo. Acho que isso é importante. Instalar o Black Ops. Porque... O meu Black Ops não está instalado. Sim, ele... Eu não instalei ele ainda. Eu vou instalar. Tá difícil instalar. Porque é bastante jogo que eu tenho. Quem me acompanha aí. Vê que eu tenho bastante jogo. E também. Minha série de jogos variados não acabou. Calma aí, gente. Eu vou fazer o próximo. Tá difícil também. Porque eu estou tendo que... Usar o Sony Vegas. Aliás. Baixar de novo. Os meus Sony Vegas e o... O Frappes. Aí demora também. Não é fácil não. A vida não é fácil. Deu. Acabou aqui. Tá, tem mais ali. Ligando o ar-condicionado. Desculpa. Ai, ai. Minecraft é assim, minha gente. Essa parte está acelerada. Esta parte está acelerada. Vou falar devagar, daí fica legal. Boa noite. Deu. Cadê os bichos? Queimem. 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 Bom, eu quero a... Eu quero... Eu vou pegar... Vou ver se tem algum... Arqueiro. Que tem ali. Vamos lá pegar o arqueiro. Vamos lá pegar o arqueiro. Pronto. Isso tudo só para fazer isso daqui. Para mostrar para vocês uma coisa muito legal. Muito legal do 1.8. Carne estragada também é muito legal. Cadê aqui? Preparados? Pum. Tá, porra. Olha só. Vamos fazer em um outro. Vamos pegar isso daqui. Fazer em um lugar mais aberto. Que dá para ver melhor. Aqui. Pá. 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 Ó, que legal. Uma árvore de cogumelo. Nela você pode coletar seus cogumelos. De graça. Eu não achei muita utilidade nisso daqui. É meio inútil. Só para você pegar mais cogumelo. Tipo. De. Um cogumelo que você tinha. Ué, não está tropando o cogumelo. Coisa estranha. Aí, eu drogou mais um. De um cogumelo que você tinha. Você começa a ganhar mais. Tá ligado? Tipo isso. E toda árvore vale como cogumelo. Aí, ó. Eu tinha um. Agora eu tenho quatro. A única utilidade é essa. Vou fazer minha casa. Vai. Minha casa vai ser aqui. No. Bem perto da água. Porque eu gosto da água. A água é um lugar bonito. Água é um lugar bonito. Essa foi minha. E... Vamos lá. Vou falar um pouco da atualização 1.8. Eu fiz uns vídeos aí. Da atualização 1.8. Falando o que tinha de novo, né. E... Então... Espero que tenham gostado do vídeo. Ficou bem legal. Esse vídeo aqui, eu não sei quanto tempo que ele está durando. Espera aí. Ah! Ai, meu Deus. Bom, teve um problema aqui. Desculpa, minha gente. Que... Eu tive um pequeno problema. Mas... Estou de volta. Sim, eu estou de volta aqui. E... Com a minha casa. Eu construí minha casa aqui. E... Não construí ela, né. Porque falta os vídeos. Falta a porta. Falta tudo. Fiz até a escada para o segundo andar. Na verdade, gravei eu fazendo isso. Mas eu fui burro. E na verdade, eu não gravei. Eu achei que estava gravando. Mas não gravei nada. E... Bom, eu vou me despedir agora. Porque... É... Acabou o episódio 1. Sim, o episódio 1 acabou. Infelizmente. Brincadeira. E vai vir o episódio 2. Fiquem ligados que o episódio 2 já está por vir. Esse episódio está saindo dia 26 do 9. 26 de setembro, né. E... O... O episódio 2 vai sair provavelmente... Não. Esse episódio está saindo dia... Ah! Eu estou muito confuso. Me ajudem. Esse episódio está saindo... Que dia está saindo? Deixa eu ver. Está saindo dia 26. Isso. Dia 26. Esse episódio está saindo dia 26. Segunda-feira, né. E... O outro episódio. O episódio 2. Vai sair bem provavelmente dia 30 de setembro. Que é esse mês. Dia 9. Mês 9. E aí vocês confiram. Que vai estar bem legal. E também... Esse vídeo está saindo dia 26 por um probleminha que eu tive, né. Tá. Não é um problema. É uma coisa muito boa. Eu tive meus mil inscritos. É. Eu já fiz o meu vídeo dos meus inscritos. Por isso que... Eu botei meu vídeo domingo dos meus inscritos. Porque... É um vídeo especial. Eu demorei um pouquinho para fazer. E... Que eu gostei. Foi muito legal. Eu achei que ficou muito legal o vídeo. Dei uma olhada aí. Postei domingo. Postei dia 25. Eu... Na boa. Ficou muito bom mesmo o vídeo. Eu achei pelo menos. E... É... Com meus amigos e tal. Então... Não esqueça de conferir aí abaixo o vídeo dos meus inscritos. Eu quero agradecer de novo os meus inscritos. Que eu estou muito feliz. Porque... É uma marca que... Para muitos... Não é tão... Para alguns, aliás. Não é muito grande, né. Mas para mim é um começo. É uma coisa muito boa mesmo. E tudo graças a vocês. Que me incentivaram a continuar fazendo os vídeos e tudo. Muito obrigado mesmo, minha gente. E... Por isso... Eu estou aqui no Minecraft. Fazendo esse episódio. E eu vou fazer... Eu já vou... Vou fazer o episódio 2. E aí vai sair dia 30. Como eu disse. Quarta-feira. Que vai ser o dia... É... Tem que olhar aqui no calendário. Dia 28. Eu vou postar o outro vídeo. Também diferente. Acho que vai ser. Jogos variados. Bom, vocês viram. Por isso que eu não vou postar. Esse daqui na quarta-feira. Então é isso, pessoal. Se gostaram. Clique em gostei. Logo abaixo. No link. Logo abaixo. No link não. No botão. Logo abaixo. Gostei. E também favoritar o vídeo. Isso vai me ajudar muito. Mas vai ajudar muito mesmo. Com a progressão do meu canal e tal. Favoritar e dar o like. Vai ajudar na divulgação do canal. Vai me ajudar muito. E... E se vocês quiserem, né. Não estou obrigando ninguém a fazer isso. Se vocês quiserem, façam isso. E também... É... Se inscrevam no meu canal. Se quiserem também. E verão os outros vídeos. Outros vídeos do meu canal. Bom, pessoal. É isso. Não se esqueçam de me ver. O último vídeo. Que foi o vídeo dos mil inscritos. Não se esqueçam de se inscrever. Favoritar. Gostar. Se quiserem, é claro. E... Valeu, pessoal. Até a próxima. Falou. Abraço. Tchau.